Bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia com essa chuva maravilhosa! Eita minha Bahia! Gente, quando chove aqui a gente fica igual pinto no lixo, muito feliz! Tá molhando tudo aqui, mas eu vou limpar a casa. Olha gente! Ai, a alegria do baiano é ver chover! E eu tô iniciando mais um vlog pra vocês. Eu vou limpar, eu vou fechar aqui, mas antes de fechar eu vou limpar. Eu queria mostrar pra vocês, gente, como o corpo da gente não muda, né? Eu tô com um vestido aqui, ó, que é o vestidinho que eu usei no aniversário do Rian de um ano. Quem lembra? Quem assistiu aí? Caso você não tenha assistido, o aniversário de um aninho do príncipe tá na playlist Aniversário Realeza ou Niver Realeza, uma coisa assim. Então eu vou virar pra mostrar pra vocês. Ignorem a cama bagunçada, eu vou arrumar. Mas olha gente, que coisa mais linda! Eu achei que fosse ficar folgado, confesso. Felipe tá gritando as meninas. Eu confesso que eu achei que fosse ficar folgado, mas não, gente. Ficou, quer dizer, ficou um pouco folgado sim, ó, mas ficou bem legalzinho. Esse é o vestidinho do aniversário do Rian de um ano. E de lá pra cá, gente, eu nunca mais usei o vestido, nunca mais. Tô usando hoje, ó, porque tá meio frio e essa renda aqui, ela fica muito pegando aqui no corpo, quando tá muito calor, eu não consigo usar. E como tá a pandemia, a gente não tá saindo, tô usando agora. Mas, enfim, porém. Olha que chuva maravilhosa, mais uma vez. Ai, gente, desculpa, tá mostrando, é porque a alegria... A alegria de Baiana é isso, é ver chover na Bahia, porque o Nordeste é muito, muito seco, gente. E as crianças tá tomando banho na chuva. Ontem deu um raio. Deixa eu virar aqui pra falar com vocês, né? Ontem não choveu, mas fechou o tempo, formou bem formado, bem escuro e deu um raio, gente. O Felipe fala que foi ali, no corredor, mas eu acho que foi aqui, porque eu tava na cama e clareou muito aqui, e deu aquele estrondo, aquele barulho, eu achei que fosse cair dentro de casa. E a televisão tava desligada, mas o aparelho da televisão a gente deixa ligado. Então, o aparelho tava lá com o número da emissora, né? E a gente desliga a televisão no botão dela e não desliga o aparelho com o controle. Então, gente, o que que acontece? O aparelho da antena queimou. Depois eu mostro pra vocês, mas não dá contato nenhum. A gente coloca a tomada, não liga, gente. Queimou. O raio queimou o meu aparelho. Logo depois deu aquele fedor, sabe? De coisa queimada. O Felipe falou que queimou alguma coisa, tem coisa queimada. A gente olhou, olhou, não viu. De noite, quando fomos ligar a televisão pra assistir a moça é igual. Pasmem, não estava funcionando. Mas é isso. Vou limpar a casa, vou armar a cama. E vocês vão ver bem rápido tudo. Mas antes, deixa eu falar pra vocês. Olha, gente. Um presente, assim, mais que excepcional na minha vida, sabe? Eu já entrei em 2021 ganhando presente maravilhoso. Presente que dinheiro nenhum no mundo paga. De uma grande amiga. Eu não vou falar o nome dela aqui porque eu não sei se ela quer ser citada, né? E eu não perguntei, então não vou cometer essa gafa. Mas uma amiga muito querida aqui do YouTube, que o YouTube me deu, é do YouTube pra vida. Max Lucado, ele escolheu os cravos. O que Deus fez pra ganhar o seu coração? Gente, independente de religião, se você é católico, evangélico, espírita, leia esse livro. Porque esse livro, ele não é de religiões. Ele é sobre o amor de Deus por nós. Eu vou até mostrar um pouquinho pra vocês. Capítulo 1 Fizeste isso por mim? Aí ele tá dividido em capítulos, ó. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 23 Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Segundo Coríntios 9, 15 Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para que vós que, Mediante a fé, estais guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. 1 Pedro 1, 4 a 5 Toda boadade e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, eles nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como promícias das suas criaturas. Tiago 1, 17 a 18 Ele merece a nossa compaixão. Quando você ouvir, não ria, não caçoe dele, não vire as costas e dê de ombros, apenas leve-o até o banco mais próximo e ajude-o a sentar. Tenha pena do homem. Ele está com tanto medo, os olhos esbugalhados. É um andarilho nas ruas de Manhattan. O Tarzan andando na selva de pedra. Ele é como uma baleia encalhada, imaginando como chegou até ali e tentando descobrir a saída. Quem é esta criatura abandonada? Este órfão de rosto pálido. Ele é, por favor, tirem seus chapéus em respeito. O homem no departamento feminino procurando um presente. A época pode ser a do Natal. A ocasião, talvez, o nascimento ou o aniversário dela. Qualquer que seja o motivo, ele precisa sair do esconderijo. Deixando para trás seu habitat familiar das lojas de artigos esportivos, praças de alimentação, os televisores enormes de tela plana nas grandes lojas, ele se aventura no desconhecido mundo do departamento feminino. Você poderá encontrá-lo facilmente e móvel no corredor. Se não fosse pelas marcas de suor na roupa, particularmente nas axilas, você poderia pensar tratar-se de um manequim. Mas não é. É um homem no mundo feminino que nunca viu tanta roupa íntima. Nos grandes supermercados, onde ele compra as suas, toda a roupa íntima já vem embalada em sacos plásticos e todas as marcas resumidas em uma só prateleira. Porém, aqui, ele está em flores de renda. Seu pai já o alertara sobre lugares como este. Assim, ele prossegue, mas sem saber de onde, pra onde ir. Note que nem todo homem estava preparado pra este momento como eu estava. Meu pai viu o desafio de comprar para mulheres como um rito de passagem, com pássaros e abelhas e gravatas. Ele ensinou ao meu irmão e a mim como sobreviver às compras. Lembro-me do dia em que ele nos colocou sentados e nos ensinou duas palavras. Para sobreviver em um país estrangeiro, você precisa conhecer a linguagem. E meu pai nos ensinou a linguagem do departamento feminino. Chegará o momento, disse ele solenemente, em que uma vendedora irá oferecer-se para ajudá-lo. Nesta hora, respire fundo e diga esta frase. Esté é lauder. Em cada ocasião para se presentear nos anos vindouros, minha mãe recebeu três presentes dos três homens da sua vida. Esté é lauder, Esté é lauder e Esté é lauder. Meu medo do departamento feminino havia acabado. Foi então que eu conheci Delanine. Ela não gosta de Esté lauder. Embora eu tenha dito que este perfume tem um cheiro materno, ela não mudou de ideia. Desde então, tenho estado atrapalhado. Este ano, em seu aniversário, optei por dar-lhe um vestido. Quando a vendedora me perguntou o manequim da minha esposa, respondi que não sabia. Honestamente, sei que consigo tomá-la em meus braços e que ela se encaixa perfeitamente. Mas seu manequim? Nunca perguntei. Há certas perguntas que um homem não faz. A vendedora tentou ajudar. É mais ou menos o meu tamanho? Aprendi a ser educado com as mulheres, mas desta vez era impossível. Havia apenas uma única resposta. Ela é mais magra. Então, eu olhei para os meus pés, aguardando uma resposta. Além do mais, sou escritor. Certamente conseguiria encontrar as palavras certas. Pensei ser direto. Ela é menor do que você. Ô, Cortês, você é mais encorpada do que ela. Talvez uma indireta funcionasse? Ouvi dizer que a loja é especializada em tamanhos pequenos. Finalmente tomei coragem e disse a única coisa que sabia. Esté lauder? Ela apontou para a sessão de perfumaria, mas eu já conhecia o caminho. Tentei as bolsas. Pensei que seria mais fácil. Qual seria a dificuldade para selecionar uma ferramenta destinada a guardar cartões e dinheiro? Usei a mesma carteira durante oito anos. Que dificuldade poderia haver em comprar uma bolsa? Ah, como sou ingênuo. Diga a um vendedor do departamento masculino que você quer uma carteira e ele o levará até uma pequena estante próxima ao caixa. Suas únicas opções serão preto ou marrom. Diga à vendedora do departamento feminino que você precisa de uma bolsa e ela o escolta até uma sala. Cheia de prateleiras e araras. Prateleiras e araras cheias de bolsas. Bolsas com etiquetas de preços. Pequenas etiquetas, porém com preços altos. Tão altos que deveriam anular a necessidade do uso de bolsas, certo? Eu vagava por este pensamento quando a vendedora começou a fazer algumas perguntas. Que tipo de bolsa sua esposa gosta? Meu olhar de interrogação disse-lhe que eu não fazia ideia. Assim, ela iniciou uma lista de opções. Bolsa de mão? Bolsa de ombro? Alça curta? Mochila? Alça longa? Social? Esporte? Atordoado pelas opções, precisei sentar e colocar minha cabeça entre os joelhos para não desmaiar. O que não a impediu de continuar. Curvada sobre mim, ela continuou. Carteira de dinheiro? Porta moedinhas? Pasta? Pasta. Ouvi uma palavra familiar. Havia pastas de todas as marcas e tipos. Esta deveria ser a resposta. Endireitei meus ombros e disse orgulhosamente. Pasta. A vendedora aparentemente não gostou da minha resposta. Após ver todas as possibilidades, decidi sair dali o mais rápido possível. Mas ao sair, dei a ela um pouco do seu próprio remédio. Esté lauder. Gritei e corri o mais rápido que pude. Rá! As coisas que fazemos para presentear aqueles a quem amamos. Mas não nos importamos, não é? Faríamos tudo de novo. A verdade é, fazemos tudo novamente. Cada Natal, cada aniversário, sempre que nos encontramos em território estrangeiro. Adultos em lojas de brinquedos, pais em lojas para adolescentes, esposas em lojas de esportes e maridos em lojas de bolsas. Não apenas entramos em lugares estranhos, como fazemos coisas às quais não estamos acostumados. Montamos bicicletas à meia-noite. Escondemos presentes nos lugares mais inusitados. Ouvi contar que um homem alugou um movie theater para que ele e a esposa pudessem ver seu filme de casamento em seu aniversário. E fazemos tudo novamente. Após pisar sobre as uvas, bebemos o vinho mais doce da vida. O vinho da dedicação. Damos o melhor de nós quando nos dedicamos. Na verdade, ficamos mais parecidos com Deus quando nos dedicamos. Você já pensou alguma vez por que Deus se dedica tanto? Nossa existência poderia ser medíocre. Ele poderia ter deixado o mundo sem forma e cinza. Nós nunca saberíamos a diferença. Mas não foi isso que ele fez. Ele jogou a cor laranja no nascer do sol e pintou o céu de azul. E se você gosta de ver o voo dos gansos, poderá observar isso também. Ele teve de fazer a bela cauda do esquilo? Foi ele obrigado a fazer o canto dos pássaros? E a forma engraçada como as galinhas ciscam ou a majestade do trovão quando emite seu som? Por que dá cheiro a flor? Por que dá sabor aos alimentos? Seria porque ele adora ver este olhar em seu rosto? Se nós damos presentes para demonstrar nosso amor, quanto mais ele? Se nós, salpicados de excentricidade e cobiça, gostamos de dar presentes, Quanto mais Deus, nosso puro e perfeito Deus, gosta de nos presentear. Jesus disse, Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, Quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Mateus 7, 11 Os dons de Deus emitem luz ao seu coração, o bom e generoso coração de Deus. Tiago, irmão de Jesus, nos diz, Todos os dons revelam o amor de Deus, porém nenhum dom revela mais seu amor do que o dom da cruz. Eles vieram, não embrulhados em papel, mas em paixão. Não foram colocados em volta de uma árvore, mas em uma cruz. Não foram cobertos por laços e tiras, mas borrifados com sangue. Os dons da cruz. Muito bem, muito tem sido dito sobre o dom da cruz em si, mas e quanto aos outros dons? E quanto aos cravos, a coroa de espinhos? Rasvestes tomadas pelos soldados? Rasvestes usadas no enterro? Você já reparou algum tempo para abrir esses presentes? Ele não foi obrigado a dá-los, você sabe. A única atitude de fato requerida para a nossa salvação foi o sangue derramado. Ainda assim, ele fez muito mais. Imagine a cena da cruz e o que encontrará. Uma esponja embebida em vinagre. Um sinal. Duas cruzes ao lado de Cristo. Presentes divinos destinados a despertar aquele momento, aquela fração de segundo, quando o seu semblante mudará. Seus olhos se abrirão ainda mais e Deus o ouvirá sussurrar. Fizeste isso por mim? O diadema da dor, que retalhou seu rosto gentil. Três pregos fincando a carne na madeira, para segurá-lo naquele lugar. Compreendo a necessidade de sangue, seu sacrifício eu abraço. Mas a esponja amarga, a lança transpassando, o cuspe em seu rosto. Tinha que ser uma cruz? Não havia uma morte mais amável. Do que seis horas pendurado entre a vida e a morte. Tudo isso regado a um beijo de traição? Ó Pai, diz você com o coração tranquilo. Desculpe perguntar, mas preciso saber. Fizeste isso por mim? Ousaríamos fazer essa oração? Ousaríamos dar vazão a tais pensamentos? Estaria o monte da crucificação cheio de presentes de Deus? Podemos examiná-los? Abramos esses presentes de graça como se, ou talvez quem sabe, pela primeira vez. E ao tocá-los, ao sentir a madeira da cruz e passar os dedos pela trança da coroa de espinhos, pare e ouça. Provavelmente você o ouvirá sussurrar. Eu fiz isto por você. E aí pessoal, gostaram? Eu li todo o capítulo 1 pra vocês. E a minha ideia é tentar edificar a sua vida assim como a minha está sendo edificada com esse livro. Eu, a cada vídeo que eu fizer aqui, a cada vlog, a cada vídeo eu vou estar lendo um capítulo pra vocês. Há quem vai gostar, há quem não, mas eu vou ler assim mesmo. Porque me tocou no coração pra eu ler. Porque nem todos têm, né, a condição, ainda mais nessa época de pandemia, de adquirir um livro desse. Então, eu vou estar lendo. Em cada vlog, em cada vídeo, vai ter um capítulo dele. Esse foi o capítulo primeiro. Ele escolheu os cravos. Gente, muito edificante. Muito mesmo. De coração, eu oriento vocês e aconselho que ouçam. Se você não quer ver o resto do vídeo, você entra nos meus vlogs daqui em diante pra ver o capítulo. Depois você sai, se você não gostar dos vlogs, né? Porque meus vídeos estão tão sem graça, é tão pouca gente assistindo. Mas eu sempre falei isso aqui. Enquanto tiver uma pessoa aqui comigo assistindo, eu vou estar gravando por aquela pessoa. E por mim também, porque eu gosto. Então, agora eu vou limpar a casa, deixo de conversa e vocês vão acompanhar um pouquinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Eu não mostrei. Mostrei só o corredorzinho, mas aquelas tábuas ali estavam aqui, ó. Tava fazendo tipo um chiqueirinho pros pintos, mas já levou os pintos. Aí tem umas roupas no varal, lavei a caixa, porque já tinha caído a água da chuva, tava pela metade, mas tava preta, gente, por causa da terra, né? Que junta. Tá tudo limpinho. Deixa eu ver se tem alguma criança aqui. O Rian tá aqui na cama. O Rian tá aqui na cama, né? Então agora eu vou almoçar. Então agora eu vou almoçar e deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Vocês viram eu aí, né, gente, com outra roupa, quando eu tava... Eu entrei o vídeo com uma roupa com vestido, né? Eu entrei o vídeo com uma roupa com vestido, é, Bren, né? A sua. E mostrando pra vocês que foi o vestido de um ano, né? Do aniversário do Rian e tal. E depois vocês me viram com outra roupa. Limpando a casa. Por quê, gente? Porque, embora esteja um pouquinho frio, o tempo tá muito quente, muito quente. Então começou a me pinicar, começou, sabe, me apertar, me pinicar. E eu tava desconfortável pra limpar a casa, ainda mais gravando pra vocês com ele. E aí eu troquei a roupa no meio do vídeo. Mas é o mesmo vídeo, gente, ó. É o mesmo dia, tá? Só pra avisar. Agora eu vou almoçar. Bom, pessoal, já vim encerrar esse vlog pra vocês, porque eu acho que vai ficar gigante esse vídeo por conta do capítulo do livro. Que eu li. Então eu vou parar por aqui pra não ficar muito grande também, né? Embora tenha muitas pessoas que gostam de vídeos longos. Mas, vamos parando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá bastante joinha. Se inscreva no canal se é meu primeiro vídeo que você tá assistindo. Aperte esse botãozinho vermelho aí. Inscrever-se até ele ficar inscrito. E aperta no sininho e ative todas as notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu for postar, tá bom? Super beijo. Que Deus abençoe grandemente vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.